A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos 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 Por curar, por ar, do que do inocente. Não sei se foi, não sei se foi, não foi, não foi. É um vivido paciente. Ele manifestou com seus direitos. Ele não, não vandalizou ninguém. Então, pessoal, vamos, nós tivemos a sair daqui. Sem agressões de nenhuma. Nem carro, sem ninguém. Eu não vou meter para ali, eu não vou falar muito. Nada de vandalismo. Não vai meter para ali. Vai encontrar. Vai esperar. Vai encontrar. Vamos daqui. Vamos lá. Pelo poder popular, a termina de verdade, o seu povo nasceu. Vamos lá, Rádio. Vamos lá. Vamos lá. Pelo poder popular, a termina de verdade, o seu povo nasceu. Nos aguardem 2022. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.